Olha só, hein? Vai começar a San Diego Comic Con, a maior Comic Con do mundo, que tem, normalmente, traz muitos grandes anúncios do universo nerd, universo geek, muitas coisas de super-herói, né, e tal, e tem coisa de jogo também. E o que tá se falando é que tudo está indicando, pelas informações aí desse meio que vaza tudo também, é que o Homem-Aranha 2, o novo jogo que vai sair no fim do ano também, terá novo gameplay durante a San Diego Comic Con. Olha aqui, ó. Uma postagem feita no seu próprio site na segunda-feira da Marvel, a Marvel anunciou não apenas uma prévia da lista de suas apresentações por lá, como também que vai aproveitar a feira para divulgar mais informações a respeito do Spider-Man 2, tá? Não temos ainda quais são essas informações que serão reveladas, mas a gente já sabe que já temos a data, já temos gameplay, já vimos várias coisas, mas vão mostrar mais coisas na San Diego Comic Con. Então, vamos ficar de olho para acompanhar tudo que for anunciado aí na San Diego Comic Con. Claro, a gente gosta desse universo de super-herói e tudo, mas, claro, videogame também. Não deve ser só o Homem-Aranha que deve mostrar coisa de videogame nesse evento não, deve ter mais coisa e a gente vai acompanhar tudinho de perto.